De Eduardo Munhoz e Rainer Spohr, até o fim dos meus dias. Por certo o primeiro pranto Foi obra do nosso encontro Pois quando apontei pelo brete Já vinha de laço pronto A mim não restou escolhas Pra honrar a contradição Ajojo de corpo e alma Pelo talho do cordão Ajojo de corpo e alma Pelo talho do cordão A alma tem dessas coisas Que o corpo não acompanha Será por esse motivo Que tanto a gente se estranha Nessa tormenta de anseios Ninguém apela pra fuga Pois traz sentido pra vida Na trajetória das rugas Me fiz cartão de visita Pra quem eu nem conhecia Mas garanti o sustento Até o fim dos meus dias Pela quietude das horas Na alma, ceva, conselhos E a cada gole de mate Se quebram nossos espelhos A alma não se contenta Enquanto a gêmea não vem E nem faz causas de nada Pra ofertar-se pra alguém Me toca o peso da cruz Quando a paixão Quando a paixão não adormece Serão da carne os pecados Que o coração reconhece Serão da carne os pecados Que o coração reconhece A alma compõe espelho Em todo e qualquer lugar Por um exemplo de glória Por um sorriso no olhar Mas o vistaço não lê Toda a essência contida Que até na face do açude A lua vem distorcida Me fiz cartão de visita Pra quem eu nem conhecia Mas garante o sustento Até o fim dos meus dias Pela quietude das horas A alma seva com selhos E a cada gole de mate Se quebram nossos espelhos E a cada gole de mate Se quebram nossos espelhos Muito obrigado